Recebemos no estúdio o presidente do Diretório Central dos Estudantes da Unisul de Tubarão, Luiz Antônio Duarte, para falar sobre o retorno das atividades e também das novidades para 2016. Boa noite, Luiz. Obrigada pela presença. Boa noite, Bagda. Boa noite a todos que nos veem pela Unisul TV. Então, cerca de 1.900 alunos iniciaram aí pela primeira vez, são os calouros, começaram a conhecer a estrutura da universidade. A maioria deles já ouviu falar no DCE, já sabia do trabalho de vocês, Luiz? Eu acredito que a maioria não, mas nós estamos com um trabalho junto com os centros acadêmicos. A grande maioria dos centros acadêmicos está levando os seus calouros no DCE. Inclusive, ontem nós tivemos mais de 100 calouros do curso de Direito, com uma apresentação junto com o coordenador do curso de Direito, a Atlética e o Centro Acadêmico de Direito dentro do DCE. Foi bem legal essa iniciativa dos centros acadêmicos de participarem junto com o DCE no movimento estudantil. Para aquelas pessoas que têm dúvida, o que faz, o que é o DCE? Bom, o DCE é a representação do estudante dentro da universidade. Nós fazemos ações sociais, pedagógicas e, principalmente, nós defendemos o direito do estudante. O DCE se propõe a resolver todos os problemas que o estudante tem durante o dia a dia na sala de aula, no campus ou até mesmo fora dele. O DCE é o responsável, o único responsável, pela emissão da carteirinha de estudante na universidade. E esse ano, com uma novidade também para o Colégio Deon. Então, fizemos a carteirinha da Unisul e do Colégio Deon. Ele organiza todos os centros acadêmicos, que são a representação dos alunos no curso e as associações atléticas, que são a representação esportiva dos alunos para o curso também. Com relação à carteirinha de estudante, que você mencionou, que a novidade desse ano é também para os alunos do Colégio Deon. Quais são os benefícios que ela traz para os alunos? Bom, o benefício prioritário da carteirinha é a meia-entrada, que é uma lei federal, né? A qual todos os estudantes têm direito a pagar meia-entrada em eventos culturais e esportivos. Então, as casas de shows, teatros, campos de futebol têm que aceitar a carteirinha por lei, né? A nossa carteirinha, ela está válida mediante uma medida provisória do ministro Dias Toffoli. Então, a nossa carteirinha é válida em todo o território nacional. Então, o estudante que está em Florianópolis com a carteirinha do DCE, que está em São Paulo com a carteirinha do DCE, ou que está aqui em Tubarão com a carteirinha do DCE, ele pode e deve fazer denúncias em estabelecimentos que não aceitem a nossa carteirinha como meia-entrada. Agora, uma outra novidade para esse ano, para esse início de semestre, é que vocês também estão lançando os jogos aí estudantis. Isso. O DCE, durante dois anos, ele vem trazendo essa movimentação de esportes dentro do DCE, dentro da universidade. Nós tínhamos, antes, dois jogos grandes, um no primeiro e um no segundo semestre. Nós mudamos essa temática, deixando o Intercursos, que é o nosso maior evento de jogos, para o segundo semestre e trazendo eventos mensais específicos para cada modalidade. Então, por exemplo, agora, dia 2 de abril, nós teremos a primeira Copa DCE de verão, onde serão apenas esportes de praia, futebol, vôlei de praia feminino e masculino, futebol masculino e feminino e também com atividades para quem não quer jogar. Quem não tem dupla, não quer jogar, a gente vai ter Sketchline, com o pessoal, acho que fala assim, Slackline, com o pessoal aqui de Tubarão, que é profissional nisso, vai fazer uma apresentação. A gente vai ter Bocha, a gente vai ter Taco, para o pessoal brincar lá, para quem não quer jogar. E vai ter o pessoal que vai competir. Esses jogos, eles são classificatórios para o Intercurso, eles valem pontos para o campeão geral do Intercurso. Para o pessoal que quiser participar, como é que faz? Para o pessoal que quiser participar, há duas opções, ou ele pode procurar o Centro Acadêmico e a Atlética dele para pegar informações e se inscrever, ou ele pode vir diretamente no DCE com a sua dupla, todos os jogos, esse primeiro que é de verão, todos são de duplas, então é dupla de praia, dupla de futebol, e eles podem se inscrever diretamente no DCE, então não precisa passar pela Atlética e pelo Centro Acadêmico. A gente incentiva que passe, mas se não quiser, pode ir direto e se inscrever. O valor é de R$15,00 por dupla, então é um preço bem legal, a gente vai ter eventos culturais no dia também, vai ter música, vai ter... e é no sábado, dia 2 de abril, para que a gente possa movimentar a universidade fora do horário de aula, num sábado, porque a gente tem uma universidade muito grande e pouco usada. Final de semana quase ninguém está na Unisul e tem bastante espaço, os ginásios podem ser usados, as quadras de areia podem ser usadas e é isso que o DCE propõe para esse ano. Então, Luiz, para a gente encerrar, vou pedir que você reforce o convite para os alunos participarem dos jogos, também se tiverem alguma dúvida com relação à carteirinha de estudante, com relação a algum outro funcionamento aí da Unisul, que procurem o DCE, por favor. Então, o DCE fica aberto todos os dias em horário de aula, na manhã, na tarde, na noite, sempre com atendentes lá, vocês sempre terão alguém para atender vocês. O DCE está aberto a todos os acadêmicos, em diferente de curso, sempre com todas as ideias que os acadêmicos têm, o DCE acolhe, sendo ideias plausíveis e possíveis de serem colocadas em prática, o DCE vai colocar. Então, fica meu convite a todos que participem dos centros acadêmicos, participem das atléticas e venham para o DCE, porque o movimento estudantil tende a crescer cada vez mais aqui na universidade, já tem crescido e, nesse próximo ano, a gente quer que o movimento estudantil cresça pelo menos uns 20%. E os Jogos Estudantis? E os Jogos Estudantis, dia 2 de abril, a partir das 8h30 da manhã, ali nas quadras de areia, todos convidados. Essa é a primeira edição dessa linha de jogos mensais, depois nós teremos outros jogos, que vai ser de quadra, depois a gente terá uma Copa de Futebol Suíço e também os Jogos Sedentários, que vai ser bem interessante, que nunca teve esse tipo de jogo aqui na Unisul, que vai ser truco, videogame, sinuca, que é para o pessoal que não pratica um esporte muito esportivo, de cansaço e tal, pode ir lá ficar sentadinho e jogar bem tranquilo também. Obrigada pela sua participação, sucesso nos eventos, o espaço está sempre aberto. Obrigado, Magda, obrigado novamente à Unisul TV, é sempre um prazer estar com vocês. E o Câmera Aberta resumo de hoje e fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Obrigado.